Foi uma boneca, foi uma boneca Foi uma boneca, foi uma boneca Foi uma boneca, foi uma boneca Quero resolved, quero desagreter, quero cepetecer Penta beber mesmo, penta beber mesmo, penta beber mesmo Pinte a cabeça ruim Não fui eu mais, na simidade já se faz Não fui eu mais, na simidade já se faz Foi a partilha de interés também foi a filha foi a paz aqui foi a paz aqui foi a paz aqui, irmã